Atacante do Red Bulls é nomeado jogador da Major League Soccer da semana em New Jersey. O atacante do New York Red Bulls Juan Pablo Angel foi votado o melhor jogador da semana pelos repórteres da entidade futebol norte-americano, válido pela 13ª semana da temporada da Major League Soccer. Angel participou nos três gols do Red Bulls na vitória por 3 a 0 sobre o Kansas City Wizard no último 26 de junho no Community America Ballpark, fazendo dois gols e ajudando a marcar outro. Este também foi o seu 11º jogo, marcando mais de uma vez desde que chegou ao Red Bulls o recorde do clube. Com oito gols em 12 jogos, Angel está em segundo lugar pela Artilharia do Campeonato, logo atrás do atacante da seleção americana e do Los Angeles Galaxy, Edson Buttle, que tem nove gols.